Mesmo com o número de casos diários no Japão aumentando, o Comitê Organizador tenta criar formas para que o público participe dos Jogos Olímpicos. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos estaria considerando exigir histórico de vacinação ou testes negativos para a Covid-19 para permitir acesso dos torcedores às arenas. A decisão sobre a participação ou não do público vem sendo adiada há meses pela organização dos Jogos, já que a expectativa era que o público local pudesse comparecer. O sentimento nacional no Japão no momento é contra a realização do evento, já que 60% da população são a favor do cancelamento das Olimpíadas. Por outro lado, o vice-presidente do Comitê, Toshiaki Endo, assegurou que os Jogos contam com 80% da equipe médica necessária para as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Endo afirma que o Comitê está trabalhando com associações de enfermeiros para mobilizar equipes e qualificar pessoas que não trabalham com frequência como enfermeiros. A ideia do Comitê é assegurar que os Jogos Olímpicos não cause uma sobrecarga no sistema hospitalar japonês.